Luiz Inácio Lula da Silva elevou o tom nas críticas a Jair Bolsonaro durante a sabatina no Jornal Nacional da última quinta-feira, dia 25. Ele afirmou que o atual presidente da República é um refém do Congresso Nacional e que não tem qualquer controle sobre o orçamento da União. Um dos termos mais duros utilizados pelo político para se referir ao principal adversário na corrida pelo Palácio do Planalto foi bobo da corte. O Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renata, sequer cuida do orçamento. O orçamento quem cuida é o Lira. Ele que libera a velha. O ministro liga para ele, não liga para o presidente da República. O Bolsonaro parece o bobo da corte. Ele também criticou o chamado orçamento secreto, um dos principais escândalos de corrupção do governo de Bolsonaro. Lula ainda falou que é necessário uma renovação política para conseguir governar um eventual terceiro mandato. E eu tenho consciência que uma das tarefas minhas e do álcool, se a gente ganhar, é a gente tentar primeiro trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Primeiro durante a campanha você vai perceber que eu vou trabalhar muito essa questão da eleição. Então essas coisas podem ficar certas. Pode ficar certas que nós vamos resolver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho